um solo com squad pra ir embora solo com squad pra ir embora vamos botar aqui um boladão boladão esse aqui boladão o fogo pode ser o fogo não fogo fogo não é que o cara tinha angulo mesmo pra me matar? eu vi a bala passando e falei vou continuar pressionando aquele ali e a bala dele não vai me pegar não é que pegou? vamos juntos uma coisa da manhã eu não sei se vou abrir live não vou abrir de dia porque a noite eu tenho que trabalhar ah rapaziada essa é a saideira mesmo tá? tô realmente cansado normalmente de dia Felipe de dia porque a noite tem que trabalhar nada venga vamos lá oi eu não sei moço eu não sei Obrigado BrenoGames, essa também é a ultima E tem uma, duas empresas de aluguel de tablet e de hoverboard Obrigado BrenoGames, essa também é a ultima Caraca solo squad eu não falo de esquecer disso Squad tem que se jogar de outra forma Até eu vou dormir Antônio, sabe Kaique, até eu vou dormir Mano Caramba, é ruim não Caramba 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 Tchau, tchau. 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 agora em recurso em bala média beleza vamos lá então recursão aqui bolado nossa meu irmão outro safe fechou lá no caraca meu irmão fechou muito longe se eu perder tempo pegando material bora tentar pegar o que tiver pelo caminho agora eu precisaria que ele der bandagem né não tem nenhum corre meu filho perna para quem te queira então muita gente agora está optando por não fazer mais a double dose estou fazendo uma pump e automática depois que eu puxo automática eu só puxo a pump quando se der tempo tá ligado se não der tempo eu não puxo a pump não aqui é um gol de globo agora é bom deixaram o globo e globo e ninguém veio aqui deixaram o globo e globo bola média que estamos precisando vem 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 muito obrigado bom gás muita gente agora opa muita gente agora tá se defendendo agora com um telhadinho sério eu tô olhando e é mano calma aí que eu vou voltar com o chat da trite já já como aí como aí é que ninguém tava falando nada lá mano ninguém tá falando nada lá tô lá ninguém tá falando nada ó esse globo cara veio em hora perfeita broga óh óh e óh 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 Eu vou por um caminho, rapaziada, mais safe agora Porque eu tô vendo que vai dar pra ganhar se bobear Então eu vou por um caminho mais safe Vou ver se eu pego algum airdrop A treta foi bem pesada ali no varejo E deve ter um squad ali ainda Nossa, tem um squad gigantesco ali Cara, eu só não vou porque, tipo, preciso de alguma parada mais forte, tá ligado? Pra poder ir nesses caras, mano Eles estão sendo pressionados, hein Eles estão sendo pressionados Bom, vamos se aproximar Na hora que eu ia tentar, tô usando o A1, porra Sacanagem Vou atrapalhar os caras, mano Cara, os caras, escudei, ou muita coisa boa Vambora Sim, cara, agora sim, mano Eles vão ter que sair da safe Uma hora dela Não, 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 não Uma bala Uma bala Uma bala Não tem bala média mano, como é que eu vou ganhar um bagulho sem bala média, caraca Como é que eu vou ganhar um bagulho sem bala média, aí complica a parada demais, deixa essa treta lá acabar Vem por aqui, mais material Eu contratei sem bala média, é isso? É isso? Eu contratei sem bala média Oh my god, eu contratei sem bala média A KOG ajuda, a KOG tem bala média pra cá pra mim Posso tá usando essa KOG aqui com bala né O cara deve tá tudo me procurando Me acharam? Não, vou meter o jump e vai fazer o que? Fazer uma base gigante né filhão Ó, brabo você hein Brabíssimo vocês hein Ó, não vem de junk, não falo que mídia não Não vem de junk, mídia não Não vem de junk, mídia não Priedade privada nada rapaz Ah, o jogo tá falando vai pegar, ganha isso logo pra você ir dormir Não dá nada, mas acho que é fácil assim né, fácil não Quero material né, pra quando tiver a treta, a treta é pior Que evolutiva, aquilo lá é um e aquele outro lá é outro, é isso mesmo? Uma baga Não, é bug? Olha aquilo cara, nossa senhora Uma da árvore, essa era a estratégia dela Zika dá quebrada, Zika, você tem bala média, Zika? Você tem tudo meu filho, você tem tudo que o papai precisa para vencer, muito obrigado Só faltou um jump, só faltou um jump O que é isso? 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 Sem bala média porque o jogo sabe que você vai imitar Rapaziada, tamo junto Quem me deu like, deixa o like, se inscreve no canal E... É isso, vamos para a próxima Vou beber E...